Bom dia, meus amores! Meus amores, vou tentar fazer o ovo de Páscoa das minhas netas, tá? Porque domingo é o domingo da Páscoa, tá? E eu vou tentar fazer o ovo delas. É a primeira vez que eu tô fazendo, e a Paty me deu algumas dicas assim, rasta assim com o telefone, porque ela sabe fazer mais ou menos o ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa não, bom bom. Gente, eu ralei... Eu ralei... A barra de chocolate, que essa barra aqui, eu já ganhei nesses presentes todos que eu ganhei, eu ganhei e guardei da garota, ganhei essa barra de chocolate. Então, com elas mesmo, que eu vou fazer esse ovo de Páscoa das crianças. Então, vou tentar aqui, vamos ver. Vão me ajudando aí, porque eu vou tentar. Eu quero já fazer, já aproveitar esse chocolate para fazer o ovo das crianças, tá? Eu vou aproveitar esse chocolate. Para fazer o ovo das minhas quatro netas, tá? Então, eu botei derreter ali, dessa assim, que dá para vocês verem embaixo, ó. Eu ralei, assim, com a faca, com o chocolate, e vou derreter por etapa. Esse aqui já vai indo para derreter. Vou derreter por etapa. Então, eu estou com o branco aqui, gente. Eu estou com o chocolate branco aqui, derretendo no micro-ondas. A parte falou que pode derreter no micro-ondas, então eu estou derretendo. Isso aqui é o corante violeta que eu comprei. Para dar um... Uma vida, um... Diferenciar um pouquinho o ovo. Eu não conheço nada disso, mas nós vamos fazer junto aqui agora. Não estou acostumada a fazer, mas nós vamos... Vamos aqui. Vamos tentar, então, tá? Peguei duas sacolinhas pequenininhas, que eu vou precisar para fazer tipo um bico, né? Um biquinho de bolo. Tipo, fazer um biquinho. Ai, meu Deus. Eu botei um biquinho ali no micro-ondas. Mas já, meu pai. Mas, gente, parece que eu vou começar a fazer a doiteira. Eu botei o chocolate queimou. Ai, meu Deus. Basta. Vamos ver. Eu botei o chocolate para esquentar. O chocolate já queimou ali no forno. Como que eu vou... Olha, eu botei o chocolate branco derreter. Como é que o chocolate queimou? Olha. Não sei como é que eu vou fazer agora. Não sei. Ele ficou com uma cor diferente. Eu não sei como fazer agora. E ele não ficou molinho. Eu botei o chocolate branco. Eu botei nesse pote. O pote até furou por debaixo. Olha. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Espera aí que eu vou ver como é que eu vou fazer aqui. Eu não sei se eu posso botar um pouquinho de leite ali para amulhecer aquele chocolate. Eu vou arrumar uma canequinha aqui de plástico. Porque essa canequinha é melhor para me levar no micro-ondas, tá? Eu estou tentando fazer. Estou fazendo junto com vocês. E o chocolate branco, praticamente, eu já estraguei ele sem querer. Eu fui botar nesse potinho aqui. Achando que o potinho ia no micro-ondas. O potinho até furou embaixo. Olha. Até furou. Aí. Eu não sei como é que eu vou fazer aqui. Será que pode botar um pouco de leite aqui? Não fica mole. Mole, pa. Mole demais, não. Eu estou com maior boa vontade de fazer o chocolate de páscoa da minha neta. Ah, esse aqui já amulheceu. Não derreteu não, ó. É, mas amulheceu. Eu acho que eu vou pegar. Vou tirar daqui. Vou botar na caneta que é melhor. Vou derreter mais um bocadinho. Para a gente fazer o ovo de páscoa. Tomara que dê certo. Porque eu fui com tanta vontade de fazer. Isso aqui é tipo, assim, uma... Querendo fazer uma surpresa para vocês. Mostrar para vocês. Se vocês quiserem fazer, podem fazer. Mas, pelo jeito, eu estou meio desajeitada com esse ovo. Vai ser o ovo de páscoa da minha neta. Eu botei 30 segundos ali, para ele ficar um pouquinho mais mole ali, para mim vir forrar, então, nessa forma. Isso aqui eu vou tentar derreter mais um pouquinho, tá? Ele não derreter igual o chocolate preto, mas eu vou tentar. Eu não sei se eu faço um pouquinho de leite aqui. Eu não sei se eu já vi a botar um pouco de leite. Mas, estou derreter mais um bocadinho. Vamos ver se já sabe ele tá certo. Tá aqui derreter. Será que tem que derreter para ficar sem pedacinho nenhum? Porque tem uns pedacinho. Então, acho que eu vou derreter mais um pouquinho, né? Se for derretendo no micro-ondas, mas vigiando. Derreta um pouquinho, vigi. Derreta mais um pouquinho, vigi, mas um pouquinho. Vamos ver. Olha, não amoleceu. Tá aí. Amoleceu. Amoleceu. Então, eu vou botar uma gotinha. Dessa anilina aqui, violeta. Não sei se vai dar certo, porque já queimou. Só que já até queimou. Deixa eu ver aqui se dá certo. Ih, gente, ó. Sinceramente, esse chocolate branco parece que eu já perdi. Ele não derrete igual o outro. Tá? Não derrete. Fica uma massa. Então, eu tenho medo de botar ali. E dar errado. Não vou usar. Essa barrinha eu comprei por R$2,50, tá? É uma pena. De repente, eu deixo essa barrinha aqui e faço um bombom. Chocolate. Chocolate bem diferente. É bem diferente. Engraçado. Não tá ficando do jeito. Não tá ficando do jeito, gente. Não tá acertando, derretendo o micro-onda. Eu vou botar no banho-maria. Tá? Vocês sempre botam no banho-maria. Eu vou botar. Eu tô tentando e eu vou ter que conseguir. Por quê? Porque é o ovo de Páscoa que eu tô fazendo pra minhas netas pro domingo da Páscoa. O chocolate é bom. É do bom. Tá aí? Então, eu tenho que acertar pra ver esse... Eu tenho que acertar pra ver esse ovo de Páscoa. Tenho que acertar pra ver esse ovo de Páscoa. Eu vou botar ferdiado. Botar ferdiado. Tá? Tá? Vou ver a vasilha do banho-maria. Eu vou botar no banho-maria. Porque do jeito que tá, não vai ficar bom. Vai ficar sem o de pelotinha. De chocolate duro ainda no meio do chocolate. Então, eu vou derretendo o banho-maria, meus amigos. Achei uma vasilha aqui sopimpa. Que essa vasilha aqui... Quando a Paty morava lá em Cabo Frio, que ela fazia os ovos de Páscoa dela. Os bombonzinhos pra beber. Ela fazia... E a Paty sabe essa aqui. Ó, já botei no banho-maria. Não comeu só a perder, não. Mas já botei lá. É bem melhor eu fazer assim, tá? Ele vai ficar mais derretido. Vai ficar... Eu acredito que vai ficar bem melhor. Pra gente começar a fazer nosso ovo de Páscoa. Então, o coloritinho igual eu queria fazer, eu já não vou conseguir fazer mais. Porque o chocolate branco eu estraguei ele sem querer. Será que ela vai ficar mais derretido a vez? Botei esquentado no micro-ondas e virou uma massa. Não sei se é o tipo de chocolate, não sei. Tá mais aqui, eu vou ter um pedaço. Ele não se incomoda, não tá? As perversas, tá tudo trabalhando lá fora. Se você escutar algum barulho, é eles lá, tá? Você vê o tempo aí, não. É eles lá. Estão fazendo um pouco de barulho que eles estão arrumando ali. E nós aqui, fazendo o nosso ovo de Páscoa. Dona Rúbia fazendo o próprio ovo de Páscoa da Renata. Ela não foi Maria, eu tô mexendo aqui. Tomara que dê certo, porque aí eu vou fazer um pra vocês verem. E depois eu vou fazer o outro. Depois eu vou fazer nos outros, porque eu vou ter que fazer quatro ovo de Páscoa. Pra fazer ovo de Páscoa, gente, eu queria dar uma bagunça assim de ovo. Vou fazer um pouquinho aqui. Tá uma bagunça danada de ovo aqui. Isso eu vou fazer o Páscoa de chocolate. Ó, eu vou ter que derretido. Já tá derretendo. Sendo que depois eu vou derreter mais chocolate, senão não dá pouco. Talvez essa aqui vai dar um... Já tá ferrendo, já. Eu não sei. Eu devia ter lido um bocado aqui, não sei se precisa de manteiga. Acho que não sei. Precisa não. E se a massa estiver grossinha, eu posso passar até com a mulher. Tá? Eu posso passar até com a mulher, se eu quiser. Se a massa estiver grossinha. E os chocolate. Mas eu tô achando que, como a ralou, não tão fininho do jeito que eu ralei, tá ficando uns pedacinhos. Eu ralei bem pequeno. Vocês têm que deixar bastante. Eu desliguei, hein? Eu desliguei, hein? De novo, vai cozinhar o chocolate. Aí eu desliguei. Oi, Maria. Eu não sei se... Eu ralei fininho, mas tá umas pelotas ali que eu não consigo delir. Eu nunca fiz, não. É a primeira vez, tá, meus amores? Eu tô fazendo. E eu, pra mim, na minha cabeça, é só derrever o chocolate, passar na forma e botar lá na geladeira pra poder gelar, pra desligar. Mas nós vamos ver, não sei se vai dar certo. Aí, derretendo, eu vou passar aqui, ó. Não sei se vai dar certo. Peço a Deus que dê certo, porque é o ovo de páscoa das crianças. Porque eu não vou fazer... Eu não vou contar pronto, não, tá? Eu já vou fazer o ovo das minhas netas. Esses aqui. Esses aqui que vai ser já o ovo deles. Não, eu tô passando com a colher. Seja o que Deus quiser. Como tá grossinho, eu tô passando com a colher mesmo. Pode passar até uma vez só. Olha como que eu passei, meus amores. Olha como que eu passei. O bom é que eu tô passando assim, eu não preciso passar um monte de vez. Eu passo, eu passo, ele fica grossinho, uma vez só. Já tá pronto. Pronto. Eu passei. Passei assim, passei assim, vou levar no congelador. Enquanto eu tô passando um, eu levo o outro no congelador. Levo lá. Deixa só uns minutinhos aí, tá? A gente botei no congelador. Vamos deixar uns minutinhos, eu já vou passar o outro antes que serve. Aqui já tá saindo um ovo. Tomara que tá certo, porque eu, de negócio de fazer coisa artesanal, só uma negação. Mas eu tô fazendo... Tô fazendo pra minhas netas o ovo. Vou deixar uns minutinhos gelando. Enquanto isso, eu já posso ir picando o outro chocolate pra fazer mais... Mais um ovo. Meus amores, tá dando minhas pernadas aqui no... Sendo que esse chocolate branco eu tentei derreter, ele ficou feio, ficou queimou. Uns minutinhos que eu botei no micro-ondas, ele ficou escuro, queimou. Aí não tem como eu aproveitar ele. Tô derretendo mais junto, já começava a fazer os outros ovo. Tá? Fazer mais um ovo. Entendido que esse tanto aqui vai ter que dar pra fazer mais... Mais dois. Só de lima aqui. Vamos ver. Eu botei gelar. Vamos ver se ele... Se ele tá querendo desgranar. Ih, sério, gente. Que na hora que ele fica desgranuizado assim, Porque tá bom de virar. Não rebranquiçou tudo, não. Rebranquiçou só alguns lugares. Vou tentar virar, tá? Vou tentar. Vou falar pra vocês... Não sei como é que tira. Deixa eu ver. Não sei se é assim. Pera aí. Não sei se é assim. Tô tirando o acesso daqui da ponta, ó. Ó. Tô tirando o acesso. Tirei. Não sei se pode criar a faca aqui. Vamos tentar, né? Vamos tentar tirar. Ah, saiu! Saiu! Olha, meus amor, saiu. Já tá uma parte do ovo pronto. Vou pegar, vou botar gelar. Não, de que estraga. Porque já estragou tanta coisa aqui que eu fiz. Então eu não vou querer que estraga mais coisas. Tá? Vou botar bem lá gelar. Não, mesmo. Vou deixar ele gelar. Ó. Vou botar gelar. Pra não estragar. Agora nós vamos tentar virar a outra. Tem toda a polva. Consegui virar. Vou botar aqui um instantinho. Pera aí. Deixei lá. Porque aí acaba de secar. Se tiver alguma coisa molhadinha, acaba de secar. Vou tirar o acesso. Vou tirar daqui, ó. Dar as pontinhas. Agora eu tô pegando mais confiança. Porque eu já vi que eu consegui virar ali. Né? Pra um ovo ficar pronto. Um ovo praticamente tá ficando pronto, meus amigos. Que beleza. Fiquei muito feliz. Porque eu consegui virar. Tá difícil de tirar, mas eu não consegui ir. Eu vejo os outros fazerem assim, já vi. Sai tão rápido, meu. Tá demorando um tanto, gente. Tá desgrudado. Ai. Desgrudou. Vou bem botar lá também. Olha que bonitinho. Vou botar lá. Antes que derreta. Pronto. Agora eu tenho que preparar o outro ovo. Tem que ir fazendo assim. Na verdade, meus amores, eu não tô ensinando vocês a fazer ovo de Páscoa, não. Porque eu não sei fazer, tá? Eu tô praticamente mostrando pra vocês o ovo de Páscoa que eu tô fazendo pras minhas netas. Porque eu não sei fazer, então eu não tô ensinando pra vocês, não. Mas se vocês quiserem ter a minha ideia assim de fazer, compra a barrinha e faz. Porque se der certo aqui, vai dar pra vocês também. Eu realmente não sei fazer ovo de Páscoa, mas eu tô... O Pátio me deu umas dicas mais ou menos. Pra derreter. Eu derreti aqui na panela. Eu ia derreter no micro-ondas. Aqui, ó, gente. Eu já envalei esse aqui. Nada de ficar fora da geladeira. Pelo menos o meu não vai ficar, não. Porque eu como não sei fazer isso direito. O chocolate tá direitinho, mas eu não sei fazer. Aí eu fico com medo de derrecer. Quando eu entregar nas crianças, tá tudo... Tá tudo chocolate mole aqui dentro. Tá? O que eu tô com a fazer? Cadê o meu... O meu taraninha? Cadê o taraninha, o meu taraninha? Esqueci. Ah, o que eu tô aqui? Tá vendo? Eu não sei onde é tarde. Viu que ovo bonito? Que ovo bonito? Podia ter até botado uma fã maior. Mas tá bom. Criança daqui a pouco abre. E aí, que joga, que fofa. Queria fazer uma coisa mais moderna. Mas eu tenho que aprender primeiro. Mas eu já tô fazendo o resto aqui pra criança. Depois eu vou botar um laçarote aqui. Tá? Que eu tenho um laço lá. Eu vou pegar um laço de fita e vou botar. Olha, meus amores, o ovo de Páscoa. Tá pronto o ovo de Páscoa da minha neta. Agora eu vou levantar aqui pra não falar direitinho com vocês. Tá? Eu vou levantar. Meus amores, finalmente ficou pronto os ovos. Dois ovos de Páscoa. Não tá mais, tá assim, não tá tão bonito, mas tá gostoso. Porque o chocolate é bom. Ó, pra vocês, ó. Beijo, bom dia pra vocês. Foi uma luta fazer esse ovo.